Vai correr a Maratona de Curitiba? Então saiba tudo sobre a prova, dicas do percurso e informações a partir de agora! Fala corredores, tudo bem? Bem, tá chegando a hora da Maratona de Curitiba, hein? A tão esperada Maratona de Curitiba vai voltar a acontecer, finalmente! E eu também vou correr a prova, claro! Inclusive, estarei com o time da ASICS correndo com essa máquina aqui, ó! Eu vou correr os 21K, eu e esse time vamos tentar fazer os 21K abaixo de duas horas! E você, quer fazer também? Em breve eu te conto mais detalhes pra gente poder combinar direitinho de correr juntos e tentar bater essa marca! E se eu vou correr a prova, como de costume, tem vídeo de informações, dicas e tudo sobre o percurso das provas, como sempre aqui no canal! É ou não é? Se você acompanha aqui, já sabe disso, né? Então, ó! Já se inscreve no nosso canal pra dar essa moral pra gente, porque tá trabalho pra fazer, hein? Maratona de Curitiba, aliás, que acontece no dia 20 de novembro de 2022! Anotou aí? Então, vamos às informações! Começando pela Expo e a entrega de kit! Atenção, hein! A Expo e a entrega de kit será no Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como Museu do Olho! Aqui, ó! Tá aparecendo o endereço direitinho, tira a print, anota, pra você poder não se perder, principalmente quem é de fora, pra chegar direitinho e não ter nenhum problema, hein? Atenção às datas e horários! Dias 17 e 18, ou seja, quinta e sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, e no dia 19, sábado, véspera da prova, das 9 da manhã às 5 da tarde! Sugestão! Você que é de Curitiba, dê preferência a retirar o seu kit nos primeiros dias, porque no sábado, quem é de fora, assim como eu, vai encher de gente, e aí pode atrapalhar, pode atrasar um pouquinho a sua retirada! Então quem puder ir antes, já vai poder já aliviar a carga da entrega, já vai! Pra retirar o kit, documento original com foto do atleta, comprovante de inscrição, retirada por terceiros, confere no site da prova, no regulamento direitinho, como fazer! Como chegar até a largada? Muita atenção a esse detalhe, hein! Assim como em 2019, a largada de 2022 vai ser na Praça Nossa Senhora de Salete! E a organização pede que os atletas cheguem com antecedência, porque as ruas no entorno vão ser bloqueadas, então você pode ter dificuldade pra chegar, deixou pra em cima da hora, vai atrasar! O ideal aí é pegar uma carona, compartilhar um carro de aplicativo, porque no entorno da prova não vai ter estacionamento oficial da prova, tem esse detalhe também! Então quanto menos carro na rua, melhor! E ó, uma experiência própria! Em 2019, a van que eu estava, ficou presa no trânsito, eu tive que descer, sair correndo pela rua pra não perder a largada, porque ia atrasar com certeza! Então não deixa pra última hora, já confere no GoMaps como é que chega direitinho, principalmente quem é de fora, pra não atrasar a largada, que é de madrugada! Daqui a pouco eu falo melhor sobre uma largada, tá? Guarda volumes, vai ter na prova? Sim! Pra todas as distâncias vai ter o guarda volumes! Com detalhe, atenção pessoal dos 21K! Você vai ter a opção de retirar o seu volume no ponto da largada ou lá na chegada! Por quê? Os 21K larga na Praça Nossa Senhora de Salete e não chega lá! Chega em outro ponto! Então um transporte vai trazer a gente de novo pra largada, você pode optar então onde retirar o seu volume! Onde você largou ou onde você vai chegar! Apenas para os 21K! As demais distâncias largam e chegam no mesmo lugar! Largadas! Muita atenção! Tira a print! Anota! Porque é muito importante isso aqui, hein? A exemplo de 2019, a largada é no mesmo lugar, na Praça Nossa Senhora de Salete! Tá aqui o endereço exato! Anota aí, bota no aplicativo, no direitinho, pra você poder não perder! Mas é bem fácil de chegar ali, é super tranquilo! Todo mundo conhece! O ponto é o mesmo de 2019! Horários! Atenção! Largada Elite Feminina! Às 4h50 da manhã! Também às 4h50, largada da maratona! Cadeirantes e atletas com necessidades especiais! Largando então nesse mesmo horário! 5h da manhã! Largada da meia maratona! E às 5h30 da manhã, largada das provas de 5K e 10K! E você? Qual das provas vai correr? Coloca nos comentários aí! Já falei, eu vou correr os 21K! Quem sabe a gente não vai largar junto e correr junto a prova, hein? Como eu disse, a prova dos 21K larga num ponto e chega no outro! Atenção! O transporte da prova já tá incluso na sua inscrição! Quando a gente chegar lá no ponto final, vai ter o transporte pra poder trazer pro ponto inicial da prova e aí todo mundo poder se encontrar, confraternizar e tudo mais! Um detalhe! Repararam os horários da largada aí, né? Então já se programa pra dormir cedo! Pra poder acordar mais cedo! Inclusive, se puder fazer algum treino mais ou menos nesse horário, é bem interessante pra poder entender como é que o seu organismo vai funcionar! Porque pra largar às 5h da manhã, não é todo mundo que treina nesse horário não! Então, fica a dica aí, tá? Tempos limites das provas! O tempo limite de conclusão das provas é o padrão! 42km, 6 horas de prova! 21km, 3 horas de prova! 5K e 10K, 1 hora e meia de prova! Divisão dos pelotões! Quando você se inscreveu, você lembra que você colocou lá em quanto tempo você provavelmente ia fazer as provas? Pois é, então essa é a divisão dos pelotões pra largada e da prova! Abaixo de 4 minutos por quilômetro, entre 4 minutos e 4 minutos e 59 segundos por quilômetro, entre 5 minutos e 5,59 por quilômetro e acima de 6 minutos por quilômetro! Qual é o peixe que você falou que ia fazer, hein? Tá lembrado? Hidratação nas provas! Anota! Talvez seja a informação mais importante pra você anotar agora, pra montar a sua estratégia! Atenção! Maratona! Água de 3 em 3 quilômetros, já o padrão! E 2 pontos de isotônico e fruta! KM 21 e KM 32! Meia maratona! Mesmo esquema! Água também de 3 em 3 quilômetros! E 1 ponto de isotônico e frutas no KM 14! Já a corrida de 10 quilômetros, água no KM 3, no 5 e no 8, e a prova de 5K, água no KM 3! Anotou aí? Monta a sua estratégia que vai dar certinho! Bem, passei por todas as informações, dicas e tudo mais, mas tá faltando alguma coisa, né? Faltando falar sobre os percursos, que inclusive tem alterações em relação a 2019! Mas como eu não tive como ir a Curitiba antes, e eu tenho um amigo que conhece muito bem o percurso, com vocês então a partir de agora, nosso amigo Edu Rocha do canal Sprint Final, já parceiro de longa data aqui do nosso canal, vai a partir de agora passar pra vocês todos os detalhes, os percursos das provas, pra você poder estudar e ver que a prova não é plana! Faz o seguinte, Edu, é com você, hein? Ah! Faz o seguinte, se inscreve no canal do Edu, hein? No Sprint Final, e dá essa moral pra ele também! Vai daí, Edu! Fala, galera do canal Sprint Final! Tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha, e hoje vamos falar do percurso da Maratona de Curitiba! Nesse vídeo vamos fazer a análise do percurso dos 42km e dos 21km da Maratona. Nós sabemos que esse evento consta ainda com provas de 5 e de 10km, mas que ficará para o próximo vídeo. Muito bem, gente! Maratona de Curitiba, que vai acontecer no dia 20 de novembro de 2022, um evento que promete ser épico, bater recorde aqui em Curitiba, e teremos a maior premiação de todas as maratonas da história do Brasil aqui em Curitiba no ano de 2022. Maratona de Curitiba, os 42km, que é considerada uma das maratonas mais difíceis que nós temos de rua, e esse ano tem algumas mudanças no percurso em relação aos anos anteriores, mas a dificuldade é sempre a mesma, com muitas subidas e muitas descidas. Você vai perceber que eu vou fazer a análise do percurso dos 42km. O 21km está inserido nisso aí, porque os 21km são exatamente os primeiros 21km dos maratonistas. Então você que vai fazer a prova dos 21km correrá os seus 21km ao lado dos maratonistas. Bom gente, vamos começar então a análise do percurso, eu gostaria que você visse aqui na tela. Na tela aqui no meio nós temos o percurso, o desenho muito conhecido aqui por muitos maratonistas. E aqui do lado esquerdo nós temos a altimetria. Olha só o que acontece com a altimetria, tá gente? É uma variação altimétrica muito forte. Subidas e descidas praticamente o tempo todo. É difícil demais ter um momento assim, um plano de muitos quilômetros. Mas é assim gente, esse é o percurso da maratona de Curitiba. É assim que as ruas de Curitiba são, não tem como fugir. Agora para facilitar gente, porque o percurso é muito longo, eu vou separar de 10 em 10km basicamente, mostrando as ruas e a altimetria. Primeiramente eu gostaria de dizer que essa prova larga da Praça Nossa Senhora de Salete termina na Praça Nossa Senhora de Salete. Então vamos lá, primeira parte do percurso, os primeiros 10km. Então, ele vai sair aqui da Praça Nossa Senhora de Salete, vai em direção ao centro, acessa esta rua aqui que é Augusto Stelfeld, e aqui uma primeira mudança em relação aos anteriores, porque a gente vai virar na rua Alferes Ângelo Sampaio. Da Ângelo Sampaio nós vamos fazer uma quebrada aqui na Visconde de Guarapuava, fazemos uma pequena quebrada aqui, entramos na Avenida 7 de Setembro, chegamos aqui, exatamente nesse ponto, onde tem o Chafariz, né? E daí entramos na Arthur Bernardes, que depois, obviamente, essa rua vai se tornar a chamada rápida do portão sentido bairro. Aqui, exatamente nesse ponto, acabam-se os primeiros 10km da prova. Agora, eu gostaria que você visse a altimetria que nós temos nesta parte. Então, olha aqui, observe, você tem uma subida, logo, você sobe novamente, então, nesse ponto você vai subir, e depois, no quilômetro 5, você tem uma descida de aproximadamente 2km, tá vendo aqui? Então, você tem o quilômetro 5,78, vamos lá, 5,5 na verdade, né? Até a descida no quilômetro 7,6. Então, aproximadamente, 2km de descida. Depois, acabando nisso, você vai ter uma subida longa, de mais ou menos 1,5 km, e entra mais ou menos numa parte plana, até chegar no quilômetro 10. Nesse momento, a gente está iniciando ali, já correu um pouquinho, da rápida do portão sentido bairro. Muito bem, voltamos aqui para o nosso centro, tá? Então, estamos aqui no quilômetro 10, vamos descer, obviamente, aqui, mais uma vez, mostrando para vocês a rápida do portão. Essa rápida do portão, ela vai até o quilômetro 13, alguma coisinha, faz uma quebra aqui, e daí a gente acessa aqui, mais uma vez, a rápida do portão, só que agora sentido centro, tá? Então, a gente estava na rápida do portão sentido bairro, e agora a gente pega a rápida do portão sentido centro. Vamos indo nessa rápida, observe aqui, todo esse percurso aqui pela rápida, e aqui no quilômetro 20, termina a nossa segunda parte do percurso, que é ainda na rápida sentido centro, tá? Vamos verificar o que acontece com a altimetria. Essa é a parte onde tem a variação altimétrica menor possível, um pouco mais plana, vamos colocar dessa maneira. Então, observe ali, no quilômetro 10, estamos chegando aqui no quilômetro 10, então você tem aqui toda a rápida do portão sentido bairro, observe, tem subidinhas, tem descidinhas, ali você está vendo, tem umas até um pouquinho, bem curtas, porém um pouquinho mais avançadas, até chegar ali no quilômetro 20, observe, quilômetro 19, chegou ali no quilômetro 20, estamos quase chegando na Brasília e Tiberê. Então, do quilômetro 10 ao quilômetro 20, basicamente, rápida do portão sentido bairro, rápida do portão sentido centro, e uma parte aí, talvez um pouco mais plana. Mas não é bem plano assim não, porque tem subidas e descidas, porém bem curtas, tanto a subida quanto a descida. Obviamente que quem vai fazer os 21 quilômetros, olha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, passando, entrando na Brasília e Tiberê, vai entrar aqui, exatamente, no estádio do Atlético, do Clube Atlético Paranaense, na Praça Afonso Botelho, finalizando a sua prova. O link pra você que vai fazer a meia-maratona está disponível neste vídeo aqui nos comentários. Então você vai fazer, dá uma olhadinha também no gráfico, está tudo disponível ali pra você, no que diz respeito ao percurso e também, obviamente, a altimetria. Os maratonistas continuam, gente, então vamos lá. Aqui estamos no quilômetro 21, ainda estamos na Brasília e Tiberê, vamos entrar à direita na Marechal Floriano Peixoto, e a gente vai correr um longo percurso na Marechal, até basicamente aqui no quilômetro 26, vamos dar uma volta na quadra, voltamos aqui na Marechal, no quilômetro 28 passamos por cima do viaduto, por baixo, acessamos à direita aqui, indo em direção à Rua Chile. Estamos aqui no quilômetro 29, chegamos aqui no quilômetro 30, ainda nessa rua, e vamos chegar na Rua Chile, o que é uma novidade para a maratona. Já chegamos na Rua Chile. Mas eu gostaria de mostrar pra vocês o que acontece com a altimetria. A gente tinha parado aqui no quilômetro 20, quando a gente entra na Brasília e Tiberê, em que os meio-maratonistas vão acabar, e os maratonistas vão continuar, observe que você tem uma descida longa, uma descida longa de mais ou menos 2 quilômetros, do quilômetro 20 até o quilômetro 22, e entramos daí na Marechal Floriano. A Marechal Floriano começa com um viaduto, esse é o viaduto, aqui está mostrando a altimetria, e depois desce o viaduto, estamos indo ainda na Marechal, ainda indo, e no quilômetro 27, basicamente, a gente vai voltar. Estamos voltando na Marechal, agora indo para o centro novamente, até chegar no quilômetro 30. Talvez aí a parte um pouquinho também plana que nós temos nessa da Marechal, logo depois que desceu o viaduto, porque depois a gente sobe o viaduto de novo, e vira à direita, acessando o bairro. Muito bem, o que nós temos aqui agora? Nós vamos sair do quilômetro 30, vamos entrar aqui na Rua Chile, gente, olha, é uma novidade da prova, entra na Rua Chile, para acessar a Conselheiro Laurindo. E depois que a gente acessa a Conselheiro Laurindo, viramos à direita, aonde é a continuação da Getúlio Vargas, vamos passar em frente ao Dorival de Brito e Silva, o estádio do Paraná Clube, vamos até o pé da rua, aqui do Jardim Botânico, vamos voltar, acessamos o bairro aqui do Jardim Botânico, é muito importante dizer, gente, que nessa parte a organização tomou muito cuidado para não pegar nenhuma rua de Paranelepípedo, não terá rua de Paranelepípedo dentro do bairro ali do Jardim Botânico ou do Capanema, tá? Vamos entrar aqui na Engenheiro Rebouças, e vamos acessar a Prefeitura Omar Sabag, aqui é o momento que você tem aquela subida e descida do viaduto do Capanema, entramos aqui na Avenida 7 de Abril, observe, estamos passando ali bem próximo do Major Antônio Couto Pereira, então é uma prova que passa pelos três estádios aqui de Curitiba, e vamos chegando aqui no quilômetro 39, estamos chegando bem próximo à chegada, mas estamos no quilômetro 39, por que será? Porque nesse momento a gente vai dar a chamada volta de apresentação, aquela volta que no percurso anterior era no começo da prova, agora ficou para o final, a gente acessa a Matheus Leme, e entramos aqui na Deputado Mário de Barros, voltamos pela Campo Sales, estamos indo em volta, voltando aqui em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, finalizando os 42 quilômetros na Nossa Senhora de Salete. Vamos verificar o que acontece com a ultimetria, nós estávamos no quilômetro 30, observe aqui, no quilômetro 30, tá? Veja que esse final de prova tem muita, muita variação altimétrica, ainda tem uma parte um pouquinho plana, quando chega no quilômetro 32, nós temos uma subida, depois uma descida, depois mais uma subida, e aqui, exatamente nesse momento, no quilômetro 37, a gente vai fazer uma subida e uma descida, e depois a gente volta a dar aquela volta de apresentação, a gente começa a dar aquela volta de apresentação, tem uma subida bem longa no quilômetro 40, observe, que vai até o 41, e vai terminar descendo, essa prova termina descendo, até a Praça Nossa Senhora de Salete. É um percurso que tem algumas novidades, mas a novidade é só aonde entra nas ruas, novidade também que a volta de apresentação é no final da prova, e a gente sabe que essa volta de apresentação, ela tem uma altimetria chata, então essa altimetria ficou para o final da prova, mas não tem jeito, a Maratona de Curitiba é assim, o percurso que nós temos é assim, as ruas de Curitiba são assim, e obviamente o link desse percurso encontra-se na descrição desse vídeo, tanto dos 21 quilômetros, quanto dos 42 quilômetros. E daí, conta para mim, você gostou de algumas novidades que nós temos aqui no percurso? não vai passar por rua de paralelepípedo? Isso é bom? Isso é ruim? Muitas subidas? Muitas descidas? Conta aí para a gente, fala o que você achou da análise desse percurso também. E se você gostou do vídeo, obviamente, que dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Espirante Final aqui no YouTube, e nas outras redes sociais, como está aparecendo tudo aqui para vocês, dá um like, não deixe de dar um like, compartilhe esse vídeo, e a gente se vê na próxima. Um beijo, abraço a todos, tchau, tchau. Viram só? O que vocês acharam do percurso, hein? Bem interessante passar pelos três estádios a partir de agora, algumas alterações em relação a 2019, eu achei que a prova ficou mais dinâmica. Você que correu em 2019, o que você achou? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo que vai correr a prova, seja os 5, os 10, os 21, os 42. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, grupo de assessoria, para todo mundo saber as informações, estudar percurso, anotar tudo o que é possível, está tudo aqui nesse vídeo. Se faltou alguma coisa aqui, acesse o regulamento da prova, que está tudo mastigadinho também lá. Então, é importantíssimo. Assista, assista de novo, estuda, porque vai cair na prova, hein? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, porque a gente pode continuar fazendo vídeos como esse, informação, dica, trazendo percurso, tudo o que você sempre gosta, está aqui no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe as minhas sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é, programa uma quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto, está treinando para a prova, posta uma foto, bota a nossa hashtag, vem estudar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos, e ó, nos vemos em Curitiba, E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!